Oi, amigas do Paetis! E aí, beleza? Hoje o aventureiro é o quê? Kids! Porque quem vai fazer os biscoitinhos amanteigados não sou eu, não! É a Alícia! Você está preparada para fazer muitos biscoitos? Sim! E o que você vai precisar para fazer o seu biscoito? Vou fazer biscoito! A gente só vai precisar de três ingredientes e o primeiro são 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar e 150 gramas de manteiga. Sabe por onde a gente vai começar? Pela farinha! Coloca aí! Aqui, ó! Vai de uma mamãe! Vai de uma mamãe, minha farinha! Não, façam isso em casa, gente! Ela é muito bagunceira! Não! Chega! Agora a gente vai botar o quê, Alícia? Açúcar! Fala! Vocês vão botar o açúcar agora! Chega de farinha! Ainda não está na hora de mexer, mexe! Mexe! No açúcar! Oh, meu Deus do céu! Vai que é tua! Joga! É assim que tem que fazer, filha? Alícia? É assim que tem que fazer? Ai, meu Deus! Será que esse biscoito é manteigado? Vai dar certo! Não sei não, mãe! Agora a gente vai colocar a manteiga! Está preparada para a manteiga? Joga, senão a gente não vai conseguir fazer nossos biscoitos! Ai, ai, ai! Essa cozinheira eu não sei não, mãe! A gente tem que cortar! Não façam isso em casa, criança! Ah, é? Chega! Olha só! Olha só o que ela fez, gente! Não façam isso em casa, crianças! Vai sujar tudo! Agora que a gente já está recuperada, né? Da guerra de farinha! A gente vai colocar a manteiga! Toca a manteiga! A gente tem que cortar a manteiga em cubinhos! Agora, bora lá! Vamos na massa! Dá maninha! Dá maninha! Ó! Vamos na massa! Dá maninha! Vamos na massa! Vamos na massa! Vamos embora! Ouça na peruca! Vamos embora! Ouça na peruca! E agora você tem que fazer o que, Alícia? Bolinha, bolinha, bolinha! Está fazendo? Vai, amassa bem! Força! Força na peruca! Vem, mas quer! Ah, é só depois que a gente vai usar a estrela, tá bom? Isso! É assim, gente! Tem que ir amassando e formando várias bolinhas! Não assim! Mostra para as que eu falo, acho que como é que ficou a massa! Assim! Virou um bolão gigante! Tá! E agora a gente vai fazer várias estrelinhas! Como? Espera! 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 A gente vai precisar de um quê? De um cortador! Fala de um cortador! De um cortador! De um cortador! E aí a gente vai pegar a massa assim, assim, assim! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Não é hora de cortar ainda! Você está queimando a largada! Tem que pegar um pouquinho só assim! Sim! Assim! Como é que uma boa menina faz? Assim! Aí usa o rolinho! Vai! Aqui, ó! Uh! Isso! É assim? Agora sim a estrela! Vai! Corta! Deixa eu ver como é que ficou! É rolinho! Agora não! Ah! Assim vai destruir a estrela! Tá bom! Corta aí! Isso! Agora sim! Agora o quê? Agora! É, vai! Tchau! Parece massinha, né, filha? Parece massinha! Parece massinha! Coloca a massa na forma e faz a formagem de estrela direto na mão! Ah! E assim ela tira tudo! Faz a estrela agora! Aqui no meio! Isso! Uh! Uh! Pronto! Deixa aí! E aí tira assim, ó! Ah! Ah! Não, 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 não! Deixa ela aqui! Ah! E o que que é isso? Um nariz! É uma estrela! Quanto as estrelas tem aí, Elisa? Quantas? Tira uma foto agora! Diga X! Segura seus biscoitos! Diga X! Agora! Ela quis dizer que a gente vai ter que levar ao porno pré-aquecido a 180 graus Celsius! Bota! Bota! Eu boto! Alice, o que que a gente tem que fazer agora, depois dessa lambança toda? Lavar a mão! Lavar a mão! Isso! Lavar o forno quando a pontinha já estiver assim bem douradinha e o centro ainda estiver meio molhinho, tá vendo? A gente aperta o dedinho aqui, ó! E fica fundo! E tá pronta a nossa constelação! Quer dizer, os nossos biscoitinhos amanteigados com só três ingredientes de estrelinha! Ficou lindo e uma delícia! Então não esquece, ó, de deixar muitos, muitos, muitos likes do amor e compartilhar com esse vídeo com os amigos, beleza? E olha o que que ficou pronto! Tá gostoso, Alice? Ó! Vocês têm que fazer que ficou muito legal! Quando sair do forno, ele vai estar douradinho no bumbum e levemente macio no meio. Aí você vai tirar do forno e esperar esfriar. E alerta para as crianças, Alice! Você pode mexer no forno? Não! Quem tem que mexer no forno é mami, sapos! Ou qualquer resgutável, combinado? Então é isso! Se vocês fizerem esse biscoitinho amanteigado da Alice, não esquece de tirar uma foto bem bonita e postar lá no Instagram com a hashtag Aventureira na Cozinha. E se você gostou dessa receita, se você gosta da Aventureira aqui, deixa muitos, muitos, muitos likes. Fala, filho! Likes! 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 Vai, fala! Likes! Likes! Muito, muito likes! E não esquece de se inscrever no canal e também, ó, tocar no sininho para te ajudar a vocês e não perder mais nenhuma receitinha, nenhuma novidade desse canal. Combinado? A Alice não para de conversar! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Vamos dançar com o vídeo! Que delícia! Que delícia! O biscoito da Alice é uma delícia! O biscoito da Alice é uma delícia! O biscoito da Alice é uma delícia!